Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Caramba, hoje vai ser um horário diferente, né? Pouca gente vai ver esse pré-jogo, porque dia de jogo costuma ser 7 da noite, costuma ser 4 da tarde. Então mais gente vai acordar e se deparar com esse vídeo. Como o jogo é 11 da manhã, quando o pessoal acordar, provavelmente eu já vou estar ao vivo. Isso obviamente se eu conseguir acordar pra fazer a live do jogo. É... horário ingrato pra um dos jogos menos atrativos do campeonato. Não pra torcida do Atlético, pra torcida do Atlético também. Eu acho que tem muita gente que vai optar dormir do que ver se Atlético é América. Mas um jogo pouco atrativo pro elenco do Atlético. Isso é um problema, porque assim, é... A gente já tá com o mesmo papo, a gente já tá com a mesma questão desde 2021. Em 2021 a gente já batia muito nessa tecla, 2022 continua a mesma coisa, 2023 parece que o cenário é o mesmo. Porque o Atlético no Campeonato Brasileiro, ele precisa de um contexto muito empolgante pra ele desempenhar no Campeonato Brasileiro. Pra ele ter a postura que a gente gostaria de ver em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque beleza, a gente entende que é normal, a gente entende que faz parte. Pô, vão ter jogos onde o Atlético vai se dedicar mais, vai competir mais. Mas no final das contas eu acho que gera uma grande frustração, porque eu acho que tanto o torcedor quanto o produtor de conteúdo, enfim... Todo mundo gostaria de ver um nível de competitividade alto que a gente sabe que esse Atlético pode oferecer do primeiro ao 38º jogo. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que é... Assim, é até difícil a gente entender qual vai ser o jogo onde o Atlético vai competir. E esse Atlético, ele precisa muito competir pra ter o mínimo de desempenho. Esse Atlético precisa muito competir pra ter o mínimo de resultado também, né? Se tu para pra pensar, tirando o Goiás, o Atlético, ele tem quatro vitórias no Campeonato. Inter fora de casa, Flamengo em casa, Botafogo em casa, Curitiba em casa. Todos os jogos que são jogos legais de jogar. Não sei se esse jogo contra o América é um jogo tão legal pra esse elenco. Eu espero que seja. Eu espero que esse elenco, ele entenda que a vitória é muito importante antes da parada pra data FIFA. Eu espero que esse elenco entenda que fazer esse quarto de campeonato com uma pontuação interessante tem muita potência pra gente chegar lá no fim do campeonato e entender que o nosso objetivo foi alcançado também pelo resultado que a gente conseguiu, né? No início do campeonato, nas dez primeiras rodadas. Porque o Atlético, ele tem o objetivo de ter uma classificação pra Libertadores também pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a gente não sabe qual vai ser das Copas, né? A realidade é essa. Apesar de eu acreditar que o Atlético pode chegar longe da Libertadores, pode chegar longe da Copa do Brasil, só um se classifica pra próxima Libertadores via Copa do Brasil e via Copa Libertadores. Então, assim, uma coisa é você chegar longe, outra coisa é você ser campeão. E não dá pra garantir que o Atlético vai ser campeão dessas competições. Infelizmente, não dá. Eu queria ter essa garantia. Hoje foi um dia que a gente passou vendo futebol, daí viu o título do Manchester City e sentiu saudade de gritar é campeão, né? Essa temporada a gente já, querendo ou não, comemorou um título. Mesmo um título de maneira um pouco broxante, da forma que foi ali a final do Campeonato Paranaense. O último título grande que a gente comemorou foi em 2021. Dá pra dizer que a gente tá com saudade de gritar é campeão. Então, assim, as Copas são o caminho mais possível pro Atlético conquistar isso. Mas o Campeonato Brasileiro, ele não perde importância. O Campeonato Brasileiro, ele continua sendo uma fonte ou um caminho importante pra gente tá na próxima Libertadores. Uma Libertadores que ela tem uma questão peculiar, que é o ano do centenário, né? Eu acho que em momento nenhum a gente pode esquecer isso. Acho que em nenhum momento a gente pode ignorar o fato da gente tá no ano anterior de um dos anos mais importantes da história do clube. E tem muita gente esperando com muito carinho esse centenário. Não dá pra gente tratar como qualquer olho. Falando mais especificamente desse jogo contra o América, eu acho que vai ser um jogo bem curioso. Porque, assim, eu acho que vai ser um jogo que exige muito do nível competitivo de ambas as equipes. O América é uma equipe que tá doida pra sair da zona de rebaixamento. É uma equipe que fez um bom campeonato estadual, fez um bom começo de temporada. Foi um dos últimos times a perder entre os clubes da Série A. E, assim, acho que internamente ninguém imaginava esse começo de Campeonato Brasileiro complicado do América. Então, assim, se a gente bota um grande ponto de interrogação em relação à motivação do Atlético pra esse jogo contra o América, eu acho que o América tem muita motivação. porque quer fugir dessa zona. E eu acho que é um jogo que depende muito da motivação. Porque você tá falando de dois times que marcam por encaixe. E dois times que têm uma proposta parecida de transição. Então, eu acho que a semelhança dessas equipes vai gerar o quê? Vai gerar muitos duelos ao longo das partidas, em todos os setores. E quem vencer mais duelos, provavelmente vai ganhar o jogo. Então, assim, por isso que eu me preocupo com o nível anímico que o Atlético vai estar nesse jogo. Por isso que eu me preocupo com o nível competitivo que o Atlético vai estar nesse jogo. Porque se o Atlético, ele tiver 15, 20 minutos ganhando dividida, empurrando o América pra trás, se movimentando bem na frente, provavelmente o Atlético vai ganhar a partida. Eu só não sei se os caras, eles vão acordar dispostos a se sacrificar por isso. E aí, querendo ou não, isso é um perigo, sabe? Porque a gente precisa disso. Terminar essas 10 primeiras rodadas de campeonato brasileiro com 18 pontos seria muito interessante. Lembrando, né, que pra se classificar pra Libertadores, entre 55 e 65 pontos, eu acho que é o suficiente. Então, a cada 10 jogos ou a cada quarto de campeonato, a gente fazer 15 pontos, eu acho que é o suficiente pra gente, quem sabe, estar na próxima Libertadores via campeonato brasileiro. Então, fazer 18 pontos seria fazer mais de um quarto do necessário pra estar na próxima Libertadores via campeonato brasileiro. Pensando na escalação, eu acho que é uma escalação mais física, sabe? Eu acho que hoje o Atlético deveria ter uma escalação mais física. Porque é isso, perdeu dividida, você vai dar uma oportunidade pro adversário. Perdeu dividida, você vai dar uma oportunidade pro adversário. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento às movimentações do América, por exemplo. A gente deve ter um ataque com a Luiz e o Felipe... Esqueci o nome do Felipe, cara. Vou falar Felipe. E o Everaldo... Felipe, não é? Cardoso. Enfim. O atacante que jogou na Ponte Preta. Enfim, eu sei quem é, tá há muito tempo no América. Já deu muito trabalho contra a gente. É um cara que explora bem as costas do lateral. Eu quero entender se esse atacante vai ser uma dupla de ataque com o Aloysio, levando o Juninho ou o Breno mais pro lado do campo. Ou se ele vai ser realmente um ponto. Eu acho que o Atlético, tendo esse um contra um na defesa, cada zagueiro marcando o atacante, acho que pode ser um problema. Optaria por Madison e Fernando nesse jogo, pra gente não ceder espaço pelos lados, ter jogadores mais físicos, ter jogadores mais competitivos pelo lado do campo. No meio-campo, também acho que é uma tendência a gente ter um time mais competitivo nesse cenário, com o Alex, com o Eric, tentando ganhar o máximo de divididas pra acelerar o jogo. E como foi contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo foi um jogo onde a gente também enfrentou um time que opta muito por ter transições o tempo inteiro. Então, a partir do momento que o time sai, ele gera oportunidade da gente atacar as costas dele. E acho que o Coelho, acho que o Canobio podem ser muito importantes nesse aspecto de tentar atacar as costas dos laterais do América. Não sei se vai ser Marcinho, não sei se vai ser Marlon, não sei se vai ser Danilo Avelar. Mas tentar ter essa velocidade, o trio de ataque do Atlético pode ser muito veloz, né? Com o Canobio, com o Coelho, com o Vitor Roque. Então, eu tenho muita esperança nesse trio, pra essas saídas rápidas, pra esse escape. Até pensando num jogo de bola longa, onde os jogadores do América vão tentar pressionar a nossa defesa. A gente tentar sair um pouquinho em bola longa. E esses jogadores ganharem ou a primeira ou a segunda bola. Como eu falei, o meio-campo mais físico também vai fazer muito sentido pra gente ganhar essa segunda bola. O América tem uma zaga muito lenta. Acho que pode ser uma oportunidade legal pra um grande jogo do Vitor Roque. Sabe, o Vitor Roque sempre é uma peça muito perigosa, leva muito perigo. Ganha muito na velocidade contra os zagueiros adversários, ainda mais quando você tem zagueiros lentos. Então, assim, acho que pode ser um jogo legal pro Vitor Roque. Por isso que eu trouxe essa odd aqui. Mais de duas finalizações do Vitor Roque no jogo. A gente multiplica o nosso dinheiro por 1.67 na KTO. Lembre de usar o código 3 pontos, que eu acho que pode ser bem interessante essa odd. Acho que tem bastante valor. Bastante valor. Vitor Roque acho que é um cara que vai estar em condição de finalizar contra a pior defesa do campeonato em algumas situações. E a gente tentar acompanhar as movimentações do time do América, né? É um Wanderson que tenta acompanhar até o meio-campo. E o Iago Maidana que tenta acompanhar até o meio-campo. Então, isso gera um latifúndio nas costas deles pra serem explorados pelo Roque. Enfim, porque quem é que possa explorar esse espaço? Não sei se ele vem com o meio-campo com o armador. O Terence jogou os últimos dois jogos, mas essa necessidade de ser mais competitivo que talvez faça ele entrar em campo com mais um jogador de pegada. E, de alguma forma, eu acho que faz até sentido. Óbvio que isso não é optando por um jogo extremamente cauteloso e reativo. Acho que pode ser reativo, mas sempre esperto com o contra-ataque. Por isso que eu falo que Canobi e Quaid vão ser peças fundamentais. Tentar explorar esse bom momento do Canobi, né? O Canobi vem sendo um jogador que cada vez mostra que pode ser importante em cenários diferentes contra a equipe do Botafogo. Botafogo, no Libertar, no último jogo pela Libertadores, criou duas chances em transição. Então, contra-atacando, o Canobi se sente cada vez mais à vontade. Mostra que é uma das peças mais importantes desse Atlético. Vejo cada vez mais uma dupla de ataque com o Canobi e o Vitor Roque. O Alex, eu acho que também é uma peça muito importante. O cara com boa capacidade de finalização. O cara com boa capacidade de chutar gol. E garantir resultados, né? Seja entrando na área, seja finalização de média e longa distância. O próprio Eric pode ser um efeito de surpresa interessante. O Atlético vem tendo alguns gols de fora da área, né? Ou contra-ataque fora da área. Acho que até as finalizações de fora da área são resultados em transições, são resultados em bolas longas que a segunda bola acaba sobrando. Então, acho que pode ser um fator interessante tentar essa bola na área. O América vem sofrendo bastante com bola aérea também. Mas, toma cuidado. O América não vai jogar na Independência, né? É a sua casa. Eu acho que o único estádio que... O único time que pode chamar a Independência de casa no futebol mineiro acaba sendo o América. Não vai jogar na sua casa, vai jogar no Mineirão, um campo claramente maior. Os jogadores do América não estão tão acostumados. Pode ser uma oportunidade legal para o Atlético. E foi o que eu falei. É não desperdiçar ponto contra equipes da zona de rebaixamento. O Atlético vai enfrentar uma equipe que é a pior defesa do campeonato. O Atlético vai pegar uma equipe que está na zona de rebaixamento, basicamente, desde que o campeonato começou. Uma equipe que está numa instabilidade mental muito grande. Então, assim, qualquer primeira porrada pode ser complicada para o América. A gente tem que ganhar, cara. A gente tem que ganhar. Espero que a disposição desses jogadores, ou a falta de disposição, pelo menos, garanta o resultado. O Atlético precisa desses três pontos. Já volta com o jogo difícil também. Próximo jogo do Atlético, quando acabar a data FIFA, São Paulo no Morambi. Jogo chato, jogo complicado. Então, a vitória contra o América seria mais importante ainda. Valeu? Tamo junto. É nóis. Aí, para terminar, cara, eu queria parabenizar o Fernandinho, né? O Fernandinho acabou sendo campeão, ou vendo o Manchester City ser campeão da UEFA Champions League. E fica aqui a torcida, né? Já que o Fernandinho, ele não conseguiu levar o Manchester City a esse título. Espero do fundo do coração que o Fernandinho leve o Atlético ao título da Libertadores, que ele já bateu dois vezes na trave. Já tinha batido na trave também com o Manchester City. E o City acaba com esse jejum. Acaba com uma, querendo ou não, uma pressão muito grande que existia para ser campeão da Liga dos Campeões. Finalmente, o título veio. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós.